Eu estou começando ainda no mundo do Ruby, eu sou um programador principalmente Python e C, e estou tentando me aventurar aqui. E uma coisa que eu comecei a perceber entrando no mundo Ruby é que ele tem muita coisa parecida com o Pell. Eu comecei a programar com uma linguagem dinâmica em Pell, isso há uns 20 anos atrás. Até soube que tem alguns sistemas que estão em produção ainda, que eu fiz. Isso é bem legal, deixa a gente feliz de saber que uma coisa não está tão descartável. Só que o mundo Pell teve um boom com a internet e de repente ele meio que sumiu do mapa, especialmente aqui no Brasil. E nesse tempo todo, quase uns 20 anos, o pessoal vinha elaborando o Pell 6. É uma saga, quase 20 anos desenvolvendo isso aí. E no Natal passado saiu a versão 6C, de Christmas. Uma versão mais estável e que parece que agora esse é o rumo que o Pell 6 vai seguir, sem grandes mudanças. Então, eu não conheço muito Pell 6, o título da palestra é bem verdadeiro. Então, o meu desafio era alguma coisa prática para poder pegar um pouco desse mundo Pell 6. Vocês estão vendo essa borboletinha bonitinha, é a camélia, é o símbolo do Pell 6. Eu me lembro que em uma palestra sobre Rust, aqui do Marcelo, ele falou do argumento do amor em favor da linguagem, que era uma linguagem muito querida pelos programadores. Então, acho que o Pell 6 pode falar do argumento da fofura em favor da linguagem. Está a camélia aí toda sorridente. Bom, meu nome é Paulo, vocês me acham como Paulo HR Pinheiro aí nas redes que eu estou, LinkedIn, Twitter, GitHub, meu blog também, e-mail também, arroba gmail, qualquer coisa, qualquer dúvida, só vocês me acharem aí. Bom, qual que é a cara do Pell 6, né? Alguém aqui programou em Pell, programa? Ah, beleza. Então, não é tão diferente, né? Então, vocês podem ver que, por exemplo, para eu gerar uma lista de números primos usando lazy evaluation, né? Quer dizer, eu só, eu não tenho a lista inteira, eu só preparo ela, né? E ele vai gerando valores conforme eu for requisitando. Tem uma das formas, né? Você vai ver nos manuais de introdução várias formas. Uma das formas é essa, né? Então, arroba primes, o arroba em Pell, isso vem lá do 5, a gente está falando de lista, de array, né? Então, eu estou igualando a ele, chamando essa função grep, e passando um bloco de código, né? Isprime é um método de números. Então, se for um primo, retorna verdadeiro, se não for, retorna falso. Vírgula e a lista de valores aplicada, né? O Pell 6, o pessoal está usando e abusando de Unicode, né? Então, a brincadeira mais legal que tem lá é você usar símbolos Unicode, e geralmente ele vai usar a classe Unicode de uma forma coerente. Então, o que eu estou dizendo ali, né? Com aquele infinito, a minha lista de primos vai até o infinito. O circunflexo me diz até que número eu quero. Se eu colocasse até 100, a minha lista seria até o número 100. Mas eu quero até o infinito, então, ele vai trabalhar enquanto eu puder. E aí eu estou usando o RAP do Pell 6, né? Então, eu crio essa minha lista em Lazy Evaluation e acesso os valores normalmente, né? Ali eu quero os 10 primeiros números primos. Ele me diz os 10 primeiros números primos. A segunda coisa também é ele infere como deve ser a lista, né? Então, eu coloquei com o meu P, o meu array P, ele começa de 1 e vai dobrando de números até o infinito. Então, ele também, ele saca essa, como é essa sequência, e aí eu posso imprimir os números de 4 a 10. Ele vai calcular para mim quais são esses números que vão sempre dobrando, né? E para brincar de Unicode, essa conta funciona, vocês podem testar. Eu copiei e colei o código do meio, lá do Unicode, somei mais um e levei ao quadrado. E a conta dá 2,25 mesmo, se vocês tiverem a paciência de fazer a continha, é fácil de chegar ao resultado aí. Bom, mas fazer o quê, né? Eu queria fazer alguma coisa mais prática, né? Um problema real, em PL6, sem primeiro aprender PL6 e depois resolver. Eu queria ir fuçando no manual, achando que eu precisasse, mais ou menos como um programador semiprofissional faz no dia a dia, né? Procurando esse arquivo overflow, vai no Google e tal, e vai construindo o sistema. Então, eu fiz mais ou menos isso, só que numa... De forma reduzida, né? Eu coloquei o projeto, né? O Brasilian Federal Documentos, apesar do nome pomposo, ele só verifica se o dígito do CPF e do CNPJ está ok. Isso eu posso estender para a carteira de motorista, aquele número do NIS e outros documentos, né? Aliás, esse módulo, eu coloquei essa semana lá, o pessoal é muito bacana, já está disponível no repositório de módulos do PL6. Você pode usar o comandinho lá para instalar e usar ele, né? Apesar de não ser muito útil, porque eu não fiz... Não fui a fundo na questão da validação dos números, né? Só calculei os dígitos, não fiz aquelas outras verificações. Então, isso aqui é a estrutura básica de um módulo em PL6. O nosso amigo lá já trabalhou com o PL5, não tem muita coisa diferente aqui, né? Eu tenho um diretório lib, onde estará o código do meu módulo, né? E seguindo o namespace, um diretório brasileiro e o módulo PM6 para dizer que é PL6. Só PM seria PL5. O pessoal pede para pôr um arquivo contendo a licença. Esse meta 6 de JSON, ele contém todas as informações do pacote do autor. É a partir dele que o repositório indexa, vai buscar as informações do pacote. E o T também, é a tradição do PL, é o diretório de testes, né? Todo teste em PL e em PL6 também. A extensão é .t, mas é um programa PL normal. Ele só usa um módulo a mais lá. Então, essa é a estrutura básica de qualquer módulo que você for construir em PL6. Aqui eu peguei um arquivo, um dos mais simples, do teste, né? Então, normalmente, para deixar ordenado lá com alguma coerência, você coloca o número, o nome do teste, .t. Ele colocou em maiúscula tudo, né? Não está certo, mas é isso mesmo. Esse Uzi V6.C não é necessário, mas é uma boa prática colocar qual a versão mínima do PL que você está usando, né? 6.C, como falei, é a versão de Natal, né? Do ano passado, que foi a versão mais estável que chegaram. Então, é o que se costuma colocar. O Uzi Teste é o pacote mais básico de teste que tem no PL, e dá funcionalidades básicas. O Uzi Lib Lib é um truquezinho do PL para você, para quando ele der o Uzi, o nome do pacote, ele achar na pasta Local Lib, né? Senão, ele não vai conseguir encontrar o pacote. Essa linha Plan 2. Bom, esse é o pacote básico, né? Para ele dar aquelas estatísticas de quantos testes foram executados, quantos deram ok, percentagem e tal, ele precisa do número, da quantidade de testes. Ele não consegue inferir nesse pacote. Tem um outro pacote melhor, não sei se no PL6 é também, é test more. Então, você não precisa disso aí. Você vai escrevendo o teste, ele consegue inferir quantos testes tem, quantos foram executados. Uma outra coisa legal aqui no CPF do Temer, é que você pode usar o ifen, né? Então, você não precisa ficar dando shift lá, encolhendo o corpo para separar as palavras, né? Como ele usa o cifrão para falar das variáveis, o parser consegue lidar bem com o sinal de menos, e com o ifen em nome de funções, métodos, classes, variáveis, tudo você pode usar. Você pode usar o unicode à vontade também. O PL tem por padrão a variável pi, né? E tem o caractere unicode pi também. Se você usar ele, ele responde o valor. E um teste, basicamente, essas são as duas mais básicas premissas de um teste em PL, né? É o ok e o not ok. Então, ok, você coloca uma chamada de função, um bloco de código, ele executa, se retornar true, o ok passou. No false, obviamente, se botar false no teu bloco de código ou na tua função, ele vai passar o teste, se der false, se der true, o teste falhou, né? O último parâmetro é uma descrição opcional do teste. Quando você executa os testes com o comando verboso, ele vai colocando essa descrição e o status de execução do código. Tá? Isso aqui é um exemplo da execução. Execução padrão, não verbosa, né? Então, ele vai executando os arquivos pela ordem do nome, né? Por isso que é legal você colocar um número ali. Você pode forçar a ordem da execução. E ali ele coloca o quanto usou de CPU, de memória e se passou ou não passou, né? Não passar, um teste falhou, ele já vai dar que não passou. Aqui a gente tem já o início do código do módulo. Então, como eu estou fazendo um módulo, esse arquivo, eu estou dizendo que esse arquivo vai ser o meu módulo, né? Eu posso ter um trecho de código sendo módulo dentro do arquivo, eu posso ter vários trechos. Aliás, eu posso ter vários módulos dentro do mesmo arquivo. Então, ao invés de eu colocar o initModule e fechar ali, eu posso abrir umas chaves e abraçar todo o código, encapsular todo o código que compõe aquele módulo. Aqui eu coloquei role document. O role, ele se comporta mais ou menos como os mixins do Ruby. Então, eu estou dizendo coisas que eu vou incluir nas minhas classes aqui. Então, o meu módulo, ele tem uma variável number, que é pública, por causa daquele ponto, né? O cifrão é uma variável. O ponto está dizendo que ele é público e o nome da variável. O PEL 6 tem aquela tradição do PEL de liberdade, né? Você programa como quer, tem... Há várias maneiras de se resolver um problema, ao contrário lá do mundo Python, que diz que um problema tem uma maneira só de ser resolvida, né? Aqui ele te dá toda a liberdade para você programar como quer. Se eu quiser uma tipagem bem rígida, eu coloco o tipo da variável em todas as variáveis e qualquer coisa que eu faça fora dessa tipagem vai dar erro, o script vai ser abortado. Você pode diminuir esse comportamento para só dar um warning também. Então, está na tua mão como que vai funcionar o teu script sempre. Bom, descendo mais um pouco, eu posso inicializar já a variável também, eu só posso declará-la, né? Aqui embaixo eu tenho duas matrizes, né? Que são aquelas matrizes de peso para calcular os dígitos verificadores. Esse res digits é uma variável também da classe. Ela não faz muito sentido na implementação aqui, mas é porque eu estava pensando em outra coisa. Já deixei isso assim. E aqui tem o exemplo de um método dentro da classe, né? Então, é uma coisa simples. Método, o nome do método, parênteses, se tiver variáveis, declara as variáveis. Você pode só colocar o nome delas ou a tipagem também. Colocando a tipagem ele vai ser rígido com isso. E o esquema de retorno, a última expressão avaliada é o retorno da variável, né? A valid, eu declarei ali em cima, né? É uma variável da classe. Bom, aqui começa um pouquinho das mágicas do PEL 6, né? E como você pode fazer um programa ficar bem confuso com todo esse poder que você tem. Por onde começamos? Vamos começar lá do fim, né? Tem aquele number e tem um till. Till no PEL quer dizer concatenação de string. É concatenação de string mesmo. Mas se eu passar aquele number como um inteiro, ele vai saber trabalhar ali e vai fazer uma transformação parcial para string e vai me retornar o resultado que eu quero. Essa parte mais chata aqui, acho que eu pulei ali o total lane. Total lane é a quantidade de caracteres que eu passei por parâmetro. Deve estar na parte anterior ali. Aqui eu só descubro quantos caracteres eu tenho e quantos zeros eu preciso preencher, né? Se eu passo um CPF que está sem os zeros do começo, ele me retorna preenchido. Isso eu faço uma preparação do dado, porque depois tem um split aqui embaixo, né? Eu vou dar um split por dígitos. Esse split no PEL 6 é bem complicadinho, né? Eu passo uma expressão regular para determinar como vai ser split, né? Normalmente você passa um carácter só. Aqui vale qualquer expressão regular para dizer como vai ser separada essa string. No meu caso, como são números, eu quero que separe pelos dígitos. O 2.Z é para determinar qual vai ser o retorno. Eu posso ter o retorno da classe da expressão regular ou posso ter o retorno só do valor. Esse skip empty, no processo dele dar o split, às vezes você pode ter valores vazios no início, e no final. Se você não colocar isso, você vai ter um valor vazio no início e no final. Se você colocar isso, você só vai ter os valores que você tem mesmo. Então, eu vou ter uma sequência lá, 0, 1, 2, 3, todos os números dentro de um array. Com essa aqui. E aqui também, nessa segunda linha, eu estou calculando o meu primeiro dígito, né? Então, ele vai ser a soma dos meus dígitos multiplicados pelo peso na posição. Aquele Z asterisco, agora eu não me lembro se no Ruby tem a função zip, que junta dois arrays e gera pares. Alguém sabe? Então, eu posso usar a zip ou usar o Z como operador. É a mesma coisa. E o Z com o asterisco, ele já multiplica elemento a elemento em 5 minutos, beleza. E multiplico por 10, módulo 11, e calculo o meu primeiro dígito. Olha, até que eu fui rápido demais. Links úteis. Eu só tenho algumas considerações sobre esses três últimos links aqui. O PEL6 Intro é uma introdução bem bacana, bem didática do PEL6, que você acompanha de boa e te dá muita informação e muito fácil. Não tem que quebrar muito a cabeça. Esse link logo acima aqui, o Fink PEL6, é um livro. Ele é baseado, quase que uma transliteração daquele livro pensando como um cientista em Python. Então, o cara que fez esse livro, ele traduziu o livro de Python para o francês e daí gostou do livro e adaptou ele para o PEL6. É um livro bem bacana também para quem nunca viu o PEL6. O Layer X em Y Minutes, acho que o pessoal conhece aqui. Então, há várias linguagens, não vou dizer todas, mas muitas do que você está curioso para ter uma introdução sobre ela. Tem um documento que não é bem um documento, é um grande script, né, que vai tendo comandos e comentários e o resultado de cada comando. Haku do Bril é mais uma coisa para você controlar o teu compilador PEL, né, mais ou menos como o RVM no Ruby. Você baixa ele, você compila na tua máquina. Rakudo é esse cara aí que compila o PEL6. O PEL6 é o site principal. Uma coisa, existe uma máquina virtual, né, na verdade o PEL6 é uma especificação e um conjunto de testes. Então, qualquer coisa que você faça, que os testes passam, você chama de PEL6. Ele tem uma máquina virtual que se chama MourVM e também funciona na JVM. Com o Rakudo Bril, você compila ele para a JVM e pode usar tranquilamente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Era só a introdução aqui agora. Aqui. Eu cheguei a ver que parece que a parte de componência do PEL6 é bem interessante. Eu queria ver se você deu uma olhada nisso, assim, do que você estudou aí, o que você achou mais interessante no PEL6 comparado com o Python, por exemplo. Porque às vezes a gente bate muito no PEL6, mas eu amo tanto passar essa versão, tem tanta coisa nela que às vezes tem algumas coisas aí que a gente... A gente não tem um mundo de Python e o Python já está mais maduro ou foi melhor pensado? Não sei se você chegou a ver a uma coisa de se... Olha, ter uma opinião de que o PEL6 está melhor ou não, eu acho que ele está equivalente. O que é interessante é que essas ideias começaram há quase 20 anos atrás, né? E eles vieram implementando mais ou menos quando todo mundo agora está pensando, por exemplo, em programação funcional. Tem muita coisa de programação funcional em PEL6, isso eu achei bem legal. E a questão de concorrência, por exemplo, o que eu vi foi o mais básico. Quando você vai processar uma lista, você tem palavras-chave que dizem se você quer que ela... Que processe ele de forma concorrente. Então, pode ser uma lista de funções. Aí vai da tua organização, você tem uma concorrência bem barata de ser executada. O PEL6 não tem GIL, né? Então, você faz concorrência tranquilo lá. Usa todos os processadores, né? E isso é a coisa mais legal que eu achei. Ele tem GIT de extintar em .NET? Tem. Se você procurar pelos diretórios, você vai começar a achar um pouquinho de lixo lá a pré-compilação que ele tem. Mas ele faz isso principalmente para módulos, né? Para o teu script, eu acho que você tem que fazer alguma coisa ou indicar que você quer isso. Vai, Valente? Com relação a colocar a intenção, tem alguma forma de colocar módulos, módulos que é, assim, ou seja, tipo GEN FILE? Tipo GEN FILE? Ah, você diz a gestão dessas dependências. Não tem ainda. É manual ainda. Você tem que usar o comando para ele. É uma oportunidade, né? Tem muita coisa sendo feita, mas falta muita coisa ainda para o PL6, né? Eu já vi até a vaga de emprego para o PL6 aí fora. Então, não sei o que eles estão aprontando com ele. Tem alguma coisa para o web já pronta também, mas não chega a ser um framework, né? De resposta. É mais um passo antes de ter um framework que você já tem, usando todas as capacidades de concorrência e tudo do PL6. Mas isso falta ainda controlar as dependências de forma automática. Paulo, muito obrigado aí pelo tempo, pela palestra, foi bem legal. Beleza, eu que agradeço. Tendo convidado, só para dizer. Beleza, valeu. Obrigado.